O que você, telespectador da TV Antena 10, vai ver agora é a comprovação de um dos fatos mais graves já registrados na história administrativa do Piauí. Nós vamos comprovar agora que o diretor-presidente da AGES PISA comanda uma sabotagem contra a própria empresa, com o único objetivo de passar para a população do Piauí a imagem de que a empresa não tem condições de prosseguir e aí facilitar um processo de privatização no qual ele estaria intimamente ligado. O depoimento que você vai ver vai ser dado por uma das maiores autoridades operacionais na área da AGES PISA e assessor do presidente Raimundo Neto, fatos que foram constatados que o telespectador e o povo do Piauí não vão acreditar. Eu estou aqui com o engenheiro Antônio de Passos Nunes Rocha. Além de ser um diretor operacional, ele é assessor da presidência. E hoje, para sua completa decepção, ele constatou a sabotagem comandada contra a AGES PISA pelo próprio presidente Raimundo Neto. Eu fui surpreendido quando há uma entrevista na televisão do presidente da AGES PISA, na qual, antes de iniciar a entrevista, mostrou uma falta d'água na região da Água Mineral e Buenos Aires. Falta d'água dessa que a gente aqui da AGES PISA sabe que, em função de um serviço que estava sendo realizado ali na Avenida Higênio Cunha. Mas o presidente aproveitou essa falta d'água para dizer que esse era o motivo de sucateamento da AGES PISA, que ela não tinha condições de trabalhar. Quando, na realidade, na segunda-feira, notem todos os canais de televisão sobre o serviço que ia ser feito na Avenida Higênio Cunha, do viaduto. E foi programado para esse serviço iniciar na terça-feira, 7 horas da manhã. Isso realmente se iniciou. Como? Fechando os registros da zona norte, que abastece a zona norte e parte da zona leste. Quando se fechou esse registro aí, quando vai iniciar o serviço? 9 para 10 horas descobre que falta anéis de borracha, que os anéis de borracha não eram o suficiente para se resolver. Pronto aí, fecha, para o serviço. E parando o serviço, o que vai acontecer? Abre-se os registros para que restabeleça a distribuição de água normalmente, que não ia ter interrupção. Só que, no lugar de abrir, fizeram, foi fechar e terminaram quebrando o registro. E isso atrapalhou, não foi possível a distribuição de água, tanto para a zona norte como parte para a zona leste. E quando eu fui tomar conhecimento, já é meu dia, eu acionei um assistente, que ele fosse no registro ali no final do Gregório, aqui na Marechal Castelo Branco, e ele verificou que as pessoas que estavam lá não eram habilitadas para fazer aquele serviço. Então, ele pegou uma equipe e comandou para recuperar o registro. Recuperado o registro, vem uma ordem que diz que não é para abrir esse registro, porque no dia seguinte vai dar continuidade, vai começar realmente o serviço na Higino Cunha, com o Barão de Castelo Branco. E ficou um dia totalmente sem água a zona norte. Na quarta-feira pela manhã, inicia-se o serviço, conclui-se o serviço até 4 horas da tarde. Pronto, vamos abrir agora a válvula para mandar água para os bairros, para a zona norte, água mineral, principalmente em Buenos Aires. Quando, mais uma vez, na hora de abrir o registro, coincidentemente, uma máquina da Constituição Sucesso, derruba uma barreira e ocasiona um vazamento lá numa tubulação de 250 milímetros. Isso vem todo o reservatório do Panorama, como não vinha água para a zona norte, o reservatório do Panorama, totalmente cheio. Você tem um desperdício de 5 milhões de litros d'água nesse vazamento. Aí, vamos corrigir o vazamento? Não, deixa para amanhã, porque já é a noite e tal. E a gente vai suportando. Não, deixa para quinta-feira, a gente corrige. Quinta-feira começou-se a correção do vazamento. Concluiu o vazamento à tarde. E aí, vamos abrir os registros? Não, deixa para amanhã, que agora eu fiquei com medo e tal, de romper. O vazamento não está pronto, deixa para amanhã. Quando, na realidade, a gente tem uma sucessão de fatos aí que comprovam que tudo isso era para acontecer, para faltar água nesses bairros, de forma que, na audiência pública que estava marcada para hoje, no dia 14, acontecer o que... Lá dessa parte da cidade, sem água. Então, a gente acredita que está tendo uma certa conivência e uma sabotagem por parte de pessoas interessadas que a GESPISA não dê certo. O senhor acha que aquela falta d'água no dia da eleição, aqueles problemas, podem também ter sido provocados pelo próprio diretor? É difícil da gente falar daquela situação lá. Mas, a gente... Eu estou abismado. Eu estou... Com essa... De hoje pela manhã, eu fiquei assustado. Tudo é possível. O senhor nos disse que... O senhor nos disse que havia já um... Como é que se diz? Um entendimento prévio de que, em alguns setores, seria interrompido o fornecimento de água para tomar algumas providências. E, de repente, o diretor aparece dizendo que a interrupção do fornecimento significa porque a empresa está sucateada. Exatamente isso. Porque o serviço programado foi terça-feira. Para você começar a terça-feira e concluir quarta-feira, meu dia. Surpreendentemente, você é abortado esse serviço na terça-feira por falta de material. Será que você não podia observar essa falta de material antes de botar essa nota na televisão? Quando você conclui o serviço já na quarta-feira, coincidentemente, essa máquina da construtora derruba uma barreira para provocar um vazamento? Continuando o serviço, concluído o serviço, você não abre porque pode romper as ancoragens? Pô, isso é brincadeira. O senhor é assessor do presidente. Então, com essa declaração, com essa revelação bombástica, o senhor praticamente está abdicando desse cargo, está deixando esse cargo à disposição. Eu sou assessor da presidência. Não sou assessor do presidente. Sou assessor da presidência. Então, se ele, ele é quem resolve. Eu não vou sair, eu sou da GESPISA. Eu não vou pedir exoneração de cargo nenhum.